Em Santos o sol aparece entre nuvens pela manhã, mas o tempo fica completamente nublado à tarde. Mínima de 19, máxima de 27 graus. O tempo fica igual no Guarujá, com algumas aberturas de sol ao longo do dia. Mínima de 20, máxima de 26. Temperaturas um pouco mais altas em Cubatão, com a máxima chegando aos 29 graus. A mínima será de 20. O sol aparece entre nuvens e à tarde haverá 30% de chances de chover. São Vicente tem tempo nublado com algumas aberturas de sol. Mínima de 19, máxima de 27 graus. O sol aparece em pré-grande, mas entre nuvens. A mínima será de 20 e a máxima de 26. Mongaguá tem tempo quente e sol ao amanhecer. À tarde haverá muitas nuvens e pode chover. Mínima de 21, máxima de 29 graus.